Bom dia, turma. Estava ali pasturando as cabras, na roça ali. Aí saí para tirar a goiaba. Os bichos ficaram polidos, vieram por aqui, né? E foram para a mangueira ali. Aí elas estão comendo manga demais. E estão adoecendo. Eita, duas ovelhas. Carcaça aí. Morreram enganchadas, a gente não deu fé. Está faltando a ovelha da minha sobrinha. Acho que é ela. Morreu. Eita, porra. E agora eu vou arrudear com elas, né? Vou trazê-las para cá. Vou levar para casa, mas acho que vou deixar elas um pedaço na roça. Já é 11 horas já, né? Aqui já é do meu cunhado, essa parte aqui desse terreno. Aí tem essa mata todinha aí para elas comerem, mas elas não gostam de ir para aí, não. O negócio delas é... A vazão tem ali embaixo. Vai fazer esse percurso aqui. Lá para a mangueira e lá para o outro lado do terreno. Ai! E aqui é que é bom mesmo para elas, porque tem muito mato, muita folha. Aí dá bom para elas comerem, mas elas só querem andar. Ai! Essa mata aqui é de outra pessoa, só que aí ele não mora aqui na mora de São Paulo. Aí quem cuida é um rapaz daqui. Aí ele... Deu para a gente botar o gado, os bichos aí dentro. Esse cabelo dá para comer aí, mas não fica. Isso aí dá nada. Só quer andar. Passa. Passa. Então eu coloquei elas aqui de manhã, saí para tirar goiá, comer e sair há pouco tempo para sair da roça. Levando de volta agora. Nossa, está muito boa. Mas só fica aí se pastoraça. No pastora ela não fica nem. Então eu levei meio dia para casa e deixei lá. Dei uma raçãozinha a elas. Tardezinha eu soltei, mas acho que eu vou deixar aqui hoje. Então eu vou buscar mais tarde. Vai. A gente tira a barriga. O negócio delas é andar mesmo. Ela ainda vai fazer seis meses. Se tiver seis meses, ela já começa a segurar. Mas ela é pequenininha ainda. Vou botar a bicha aí, a Madonna. Tem quem tirar ela daí. Vai sair o pasto. Eu estava sem reprodutor. Eu estava sem reprodutor. Uma amiga minha. Lá do Quixada. Me deu ele para reprodutor. Vai. Essa árvore caiu aqui. Ela gosta muito dessa folha aqui. A água já está baixando. E do açude. O capim está fechando. A bicha está dentro aí. A burra. Está só comendo. Esse cabritinho aqui ela me deu. Ele é filho de um bode puro. O pai dele veio lá da... Rio Grande do Norte. Do capim são sarueiro, né? A mãe dele é ganhadora de exposição. Ela me deu para fazer o reprodutor. O que eu tinha. O outro que ela tinha me dado. Eu comprei um a ela. Aí aqui como é um pouco frio. Ele pegou uma gripe. Morreu. Aí ela me deu um cabrito. Para repor no lugar dele, né? Aí o cabritozinho... Eu estava se vindo já. Acabou morrendo de novo. Outro cabrito, aliás, né? Acabou morrendo. Aí ela estava com esse cabrito aqui. Muito bom. Ele. Mas ele tem um defeitozinho na mão. Quebrou a mão, né? Aí ela tem pena de matar. De vender assim para matar. E para vender para a reprodutor. Não é todo mundo que quer um cabrito assim. Com defeito, né? Inclusive tem uma mãozinha mais grossa que a outra. É a direita. É quebrada. Aí ela perguntou se eu queria, né? E eu claramente. Claro que eu quero, né? Acho que está ele. Muito bonito. Muito alinhado. Acabou, né? Que já está mojada também de novo. Rapaziada. Essa outra aqui, chucado também. Está mojada. Está com as duas cabritas aí no pé. Já deu cria de três. Acho que vai dar cria de novo. Ou de dois ou de três. Tem uma cria nova, mas está com uma barriga, né? Pode dar gastar de barriga cheia, mas... Mesmo de manhãzinha. Cedo você vai no curral, tá? Um barrigão grande. Da última cria dela também fez a mesma barriga. Barrigão grande. No fim era três cabritos. Cabra muito boa. Melhor do que chadar também. Vai. 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 Tudo cheio de lama, brejado. Mandei fazer uns coxos. Vai deixar elas presas no curral, né? Colocar... É tipo uma cesta de capim. É como se fosse uma cesta. Para colocar... O capim, né? Ao invés do pastoral, eu vou tirar o capim. Em saco. E coloco dentro do... Desse coxo. É para elas ficarem comendo capim no curral. Porque é vida de eu ter esse trabalho todo. Acaba perdendo muito tempo do meu dia. Que eu tenho que passar o dia com elas aqui. Se eu passar... Tem que pastorar elas. Acaba perdendo muito tempo do dia. Com elas. Nossa. Essa aqui também está ficando bem boazinha. Elas ali para o outro lado. Tem muita goiaba e araçada. Acho que não estou doida para comer. Deixar elas comendo aí. Se elas virem sair daqui, é só... Para ir para casa. Comer raça, ó. A gente já rodeou. Ela já vem com elas lá do... Daquelas... Aquelas árvores grandes ali. Que é a mangueira. Tem muita manga lá no chão. Aí já vem arrodeando com elas lá para o cima. Aí elas aí já estão tudo comendo goiaba. Vai, vai, vai. Tem uma perna quebrada. Mas faz ato que é uma beleza. Nem parece que tem a perna quebrada. Vou deixar elas presas aqui. Quando eu vim é... Achei que era os bezerros. Duas horas. Aí eu venho buscar levar elas para casa. Então a barriga cheia. Então é só comer mais um pouco aí. Goiaba. Dá uma voltinha aí na capoeira. Mais tarde eu levo para casa. Pelo menos elas aproveitam mais um pouco aí. Para comer. Isso ali é um pé de araçá. Deixa eu mostrar ali. Para vocês verem. Araçá é parecido com a goiaba. Só que é pequenininha. Vamos ver se tem alguma aqui fácil. Aqui era só. A saia é parecida com a goiaba. Só é pequenininha. Olha aí como era a saia por dentro. Não tem aquela massa que tem na goiaba. Aquela polpa. Mais durinha. Ela é assim toda molinha. Ela está aí tudo procurando. Já vamos lá para o pé de goiaba. Daí elas se viram aqui agora de tarde. Duas horas eu venho buscar. Lá para casa e dou a ração. Pronto. Só amanhã de novo. É isso aí torno. Valeu. E aí... E aí... Obrigado.